Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi, time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. GeoGeo 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 Com moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu mexo com a equipe Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ligado e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado é o 4.1. 100% atualizado é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu mexo com a equipe Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ligado e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado é o 4.1. Música 100% atualizado é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou O juiz oi apitou, Bomba Pet já chegou Sem liga na real, o que eu vou te falar Futebol é Bomba Pet, tá em primeiro lugar O time quando é bom, a gente não se mexe Dentinho da baixada fechadão com Bomba Pet Oi futebol atualizado, jogadores de primeira Oi time editado, oi não é brincadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz Me trago um Bomba Pet comprado na Geo Matrix Geo Geo Matrix Geo Geo Matrix Geo Matrix Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet Atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Bomba Pet 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet Com a equipe Bomba Pet Com a equipe Bomba Pet